boa noite pessoal quem fala o marx peço desculpas pelo sumiço esses dias dos vídeos que eu estava resfriado e não estava em condições de falar é antes de começar o vídeo aqui hoje eu quero agradecer a todos que assistiram os demais vídeos deixaram os comentários sempre surgiram novos conteúdos vou estar sempre mantendo o canal atualizado e hoje eu vou falar de um produto muito legal que chegou pra mim para testar que é a calça refactor a linha flex tanto a calça com uma bermuda que está aqui atrás aqui eu vou mostrar a calça para quem não vai fazer falta é uma empresa muito renomada no quesito de uniformes produtos para ciclismo geral no caso calças e bermudas também tem desculpa gente é personalizado né que pode fazer com a sua empresa e aqui essa linha da foto que estão vendo aí no fundo ela tem o bolso aqui então o bolso de alta capacidade elástico então pode ser bem versátil para o múltiplo uso você tem essas costuras aqui na nessa calça você tem uma diferença notória você não está vendo aqui embaixo né não tá vendo a mesma costura da foto tá isso não muda absolutamente nada é só estético tá aí nós temos as costuras laterais muito bem feitas por sinal né e aqui entra a parte mais interessante a do zíper né para quem nos pôr quer encurtar a calça alguma coisa né pode deixar aberta né e para os dentes noturnos ela tem essa faixa refletiva né para ser visto à noite outro ponto diferencial da refacto nesse caso aqui da flex é justamente a sua espuma interna o que está bem interessante comprando uma calça com uma bermuda né ela usa tecnologia chamada 3x1 vocês estão vendo aqui né que interessante na 3x1 além do tecido além desta parte ser antibactericida e o tecido também minha desculpa mas ainda saindo de vídeo dá nisso é você tem a parte totalmente isolada então você tem 3 zonas de conforto você tem a de maior densidade que esta área aqui né aí a área de menor densidade e a área menor ainda densidade aqui então a maior densidade 80 que é uma bem confortável né você tem depois a área menor de 60 densidade e a de 40 a de 40 menor porque é uma área que não afeta tanto a área genitália então não há necessidade de colocar tanto a espuma aqui aqui e aqui nesta área central e lateral já é mais crítica então precisa de um bom conforto para quem não usar em longas distâncias ou treinamentos agressivos é outro interessante aqui gente se indicou produto não se usa cueca ou calcinha tá muita gente está fazendo os errados daqui seja é uma calça com uma bermuda o carro do ciclismo o motivo calor ou seja você vai usar a calça uma cueca que vai você vai esquentar tanto que você vai ficar transpirando vai deixar a calça vai perder o conforto da calça vai perder a eficiência da calça e pode até contaminar a calça então é mais fácil você usar somente a bermuda tá e sempre tem é claro um selinho apropriado para uso que às vezes seria duro demais para quem vai passear não é interessante tá uma boa interessante aqui dela é a zona de conforto e os tecidos em suporte que é chamado de tech grip tá então o tecido de alta densidade além de ser não tem problema de ficar deslizando tá ou seja ele gruda na pele não tem aquela coisa de ficar deslizando coisas do tipo né esse produto aqui gente eu peguei para teste então é tendo a versão feminina também tá é a mesma coisa no quesito de intensidade estrutural a bermuda que está aqui a mesma coisa o mesmo produto só a versão de bermuda então pra quem quiser ver a bermuda é a mesma coisa tá a estrutura interna não sofre mudanças então vou mostrar pra vocês olha só mesma coisa então então pra quem está procurando uma calça ou bermuda de alta qualidade essa minha sugestão da linha refacto esse produto ele é pedido sob encomenda na refacto tá você pode acionar tanto o site da refacto para fazer personalizado a sua empresa ou da sua equipe de time ou você pode acionar as lojas no caso eu por exemplo para acionar o produto à venda esse caso tem a disposição por enquanto distribuidoras do tamanho p até o tamanho gg o produto sob pedido à distribuidora uma semana para recebimento e envio a todo o brasil max bike sp a sua bike shop na internet e até a próxima e até a próxima e até a próxima e até a próxima